Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rush. Bem, tropa, hoje vou mostrar pra vocês aqui, galera, minha primeira arma, minha primeira arma que eu consegui, galera, não foi essa daqui, tá, tropa? Foi uma outra arma ali. Como que eu consegui essa arma, galera? Eu consegui essa arma aqui num drop, tropa, que tava aqui no aeroporto, galera, tava abandonada, ninguém tinha pegado o drop. E aparentemente já tinha um tempão que ele tava aqui, né, galera? Eu nem vinha atrás do drop, porque a galera tudo dando um tiro pra tudo quanto é lugar aí, colocando bomba pra todo lado. Como eu não sei o jeito que funcionam os drops aqui nesse jogo, galera, tô aprendendo agora, então eu imaginei que alguém já tinha pegado e o drop ainda tava aparecendo, tá, galera, no mapa. Cês podem ver aqui, ó, tem roupa de stealth também, galera, tem roupa de couro, roupa de osso, roupa de ferro. Já aprendi, galera, como que foi isso? Essas roupas aí, galera, eu aprendi elas lá na bancada, tá, tropa? Na bancada 1, é do mesmo jeito do Oxide Survival, galera, como eu falei pra vocês, tá, o Oxide Survival tá realmente sendo inspirado aí no... em cima do Rush, tá, tropa? Lá dentro da bancada, galera, cada bancada que você coloca, você consegue fazer um monte, aprender um monte de fórmulas aí, tropa, até mesmo a bomba óleo, tá, galera? Infelizmente eu não tinha mostrado nenhum vídeo pra vocês na Raidana, galera, não tinha raidado nenhuma base, esperando que eu fizesse aí a sala de cartões, né, tropa? E achasse a bomba óleo, ou então a dinamite, ou o C4, o bazuca, esse tipo de coisa, galera, alguma bomba que desse pra raidar, tá? Bom, agora eu vim aqui mais, galera, só pra me vingar mesmo. Eu voltei aqui, galera, armado, ó, eu tô com um chapéuzinho que ilumia, tá, galera? Tem uma lanterna em cima dele. E também tô com essa arma aqui que tem uma lanterna ali, ó, tá? Ó, tome. Miserento! Caramba, galera, ele se esconde, parece jogador normal. Tome, aí, ó, agora você morreu, seu bosta. Já usar logo a seringa aqui, né, bem? Esses boot aqui, galera, toda vez que você mata eles, parece que eles têm seringa também na mochila deles aí, ó. Seringa e o negócio de chamar drop. Opa! Ah, galera, aqui outra coisa também, meu Deus do céu, acelera. Eu preciso tirar bem pertinho, tô de dor, aí, ó, eu erro o tiro, meu Deus, como é que pode? O boot tá na minha frente, galera. Meu Deus, eu tenho que treinar muito pvp nesse jogo aqui ainda, tropa. Mas eu posso garantir pra vocês, galera, eu vou me tornar um dos melhores jogadores de rush. Vou treinar pvp, vou ficar um dos melhores. Olha, eu tô errando o tiro. Mas também eu tô mirando pro lado, né, aí também não dá, né? Porque se não me engano tem a sala verde e a sala azul, tá, galera? A sala verde é aqui mesmo onde eu tô fazendo, mas parece que não tem cartão azul dentro, tá? Se tem, eu não sei onde tá. Mas parece que tem a sala azul aqui dentro também. Eu vou fazer ela pra pegar o cartão roxo. O cartão roxo, não sei nem se eu vou fazer, galera, porque o cartão roxo, você precisa de... Olha, tá bem pertinho, tô, morreu a bosta. É, o cartão roxo, cadê? Tem seringa? Tem, tem seringa, munição de 5.56. O cartão roxo, galera, é igual no LED, tropa. Dificilmente vai vir alguma coisa boa, tá? Pode vir alguma coisa boa ou outro alizinho. Mas tem que fazer várias cartões, tá, tropa? Pra você conseguir pegar alguma coisa boa, uma arma boa, uma C4 ou uma bomba. Alguma coisa que seja boa realmente, tá, galera? Agora que eu descobri esse negócio da bancada, galera. Cada bancada você consegue aprender um monte de fórmula, tá? No caso, na bancada 1, você aprende a bombar óleo, aquelas coisas mais fracas, tá, galera? Roupa de osso, roupa de pano, essas coisas. Já na bancada 2, galera, você aprende as fórmulas mais avançadas, tá? E na mesa 3, obviamente, você vai aprender as fórmulas mais avançadas ainda, tá, galera? Tem umas caixinhas de arma aqui, ó. Peitoral de Stel. Bixão, galera, eu equipei o peitoral de Stel ali, tropa. Mas parece que não dá muito pra usar, não. Eu equipei só o peitoral e o personagem andando parecendo uma lesma, tropa. Tipo como se ficasse pesado pro personagem. Aí ele não consegue correr. A outra sala tá aqui, eu vou ter que apertar alguma coisa. Cadê? Deixa eu ver. Eu sei que eu tenho que colocar um resistor em algum lugar, tropa. Opa, aqui, ó. Achei. Aqui na parede, ó. Aqui não tava brilhando também, né? Beleza, colocou o resistor. Onde liga? Ah, não, já tá ligado. Não precisa ligar de novo, não. Aqui só passar o cartãozinho azul. Já fica de olho que o guardião tá ali na frente só esperando eu entrar. Oi, guardinha safado. Corre. Vem pra cima. Tome. Morreu igual bosta. É isso aí, tropa. Chega bem pertinho e regaça na bala. De 12, tropa. Ela espalha muito tiro, tá? Ainda pode pegar algum pouco... Um pouco de tiro com a geladeira. Esse servidor aqui não, galera. Mas o próximo servidor eu já vou começar aí raidando, tá, tropa? Então, se você não for inscrito no canal, bem já. Se inscreve no canal aqui. Em breve você já... Ó, cartãozinho roxo. Beleza? É, como eu tava falando pra você, galera. A questão de cartão, tropa. Pra quem joga solo, não compensa, tá, galera? Realmente não compensa você fazer cartão. Por quê, galera? Porque as fórmulas você consegue tudo aprendendo na bancada lá, tá, galera? Então compensa mais você pegar... Colocar a bancada 1, aprender todas as fórmulas dela com sucata, né? Que no caso é Scrap. E depois pegar... É farmando ru também, galera. Você consegue essas granadas aí de chamar drop, tá, tropa? E chamar drop vem arma boa, tá? Vem C4, vem bomba, esse tipo de coisa. Então não compensa, galera, você ficar fazendo cartão. E como eu falei pra você, galera. O cartão roxo já é muito difícil pra fazer, tropa. Se você não tiver experiência no jogo, você vai sempre perder o seu luxo. Porque você nunca vai conseguir fazer, tá? O cartão roxo, galera. Por mais que você esteja com a roupa anti-radiação, aquelas coisas ali, você ainda continua tomando radiação, tá, galera? E não é nada demorado, tá? É muito rápido, tropa. Aí você tem que ficar tomando água, comendo comida, esse tipo de coisa, galera. Enfim, você acaba se distraindo ali por você ser iniciante, voltar a sola ali, galera. Você acaba se distraindo e acaba morrendo, tá? Aí seu luxo, seu cartão, tudo vai ficar preso lá dentro. Você não vai conseguir pegar de volta, tá? Vou chamar meu dropzinho aqui, né, tropa? Eu tenho dois, vou chamar logo os dois juntos. Ó, a fumaça roxa, beleza? Aí, fumaça bonita, tropa? Caraca! Aí, aqui já é diferente do leste, né, galera? Fica esse aqui, ó. Farmar, colocar a roupinha aqui, ó. Consegui colocar ali, galera, negócio de censura no personagem, tá? Pra quem não sabe, galera, é lá na parte inicial do jogo, tá? Lá tem opções de censura. Ah, e outra coisa também, galera, a questão da lanterna da arma, galera. Pra você ativar a lanterna da arma, é o F, tá? Você aperta F e você ativa ou desativa a lanterna da arma aí, tá bom? Ó, tem um drop lá no aeroporto de novo, tropa. Eu vou ir lá. Galera, chegando aqui já no aeroporto. Aí, meu Deus do céu, passa o aspecto do cacto ali, tropa, ó. Eu sei que o jogo tenta ser realíssimo, mas também não precisa nem tanto, né, bem? Fica esse, parece um helicóptero debaixo de alguma coisa, de uma lona. Aquele dropzinho. Ah, e o drop que eu peguei, galera, é daqueles um que a própria pessoa chama, tá? No caso, aquele um que eu chamei lá, tá, galera? Ele não tem cadeado, tá? Não é igual no leste. Se você chama o drop ali, ele já vem aberto, tá? É só você ir lá e pegar. Ó, esse aqui já é diferente, tropa. Esse aqui é o do jogo mesmo, galera, ó. Esse aqui é o do jogo, ó. Nossa, 15 minutos pra abrir? Meu amigo! Ó, mas aqui também deve vir coisa boa, hein, galera? Eu subi em cima da torre aqui, tropa, ficar bem quietinho aqui, escondido. Porque se vir alguém aqui, eu já fico mais esperto, né? Esse drop caiu aqui agora, tá, galera? O problema desses drops nesse jogo aqui, galera, é que ele demora demais. Ó, tem uma caixinha aqui. Demora demais, galera, pra poder chegar no chão, tá? Pra ele cair no chão. Ó, galera, acabei de ver um cara correndo aqui, ó. Platino, cadê você, bem? Acho que ele parece que tá ali. Tá lá, tá lá, ó lá, galera, tá lá, tá lá, ó. Oi, Platino, tô te vendo aí, Platinovski. Galera, será que nós vamos trocar o nosso primeiro PVP? Será, bem? E ele tá abaixadinho, galera, ele tá achando que eu não tô vendo ele, não, ó. Vou me esconder lá embaixo, galera, vou esperar ele chegar perto do drop. Se chegar, vou rasgar ele no meio. Ó, ele tá vindo, tropa, tá vindo, tá vindo. Vem, Platino, vem, seu bosta, venha! Tá chegando, tá chegando? Ah, acontece, jogo, vai, libertar, liberar, 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 liberar. Tinha, só perde um tiro, ó, pelo amor, para de se mexer, Platina desgraçada. Não sei jogar esse jogo ainda, pelo amor de Deus. Pra você ficar fazendo zigue-zague, o Alpha vai acabar com a munição e não vai te matar, seu infeliz. Ah, mas eu vou treinar, galera, eu vou ficar... Eu vou ser um dos melhores jogadores desse jogo aqui, vocês vão ver só. E outra coisa, dormiu, abasuniu. Cadê o Platina, cara? Meu Deus do céu. Vai patinado aqui, ó, eu tô colibrando. Oxi! Que isso, tropa? Ah, mentira, o cara matou de 38, galera Nossa senhora, galera, ó, voltando pra base Uma base aqui em Decay, ó Será que tem loot? Ah, não tem loot não, tropa Acho que foi raidada, né É, acho que foi raidada, ó Ou tá entrando em Decay, sei lá Esquisito esse negócio aqui em tropa Ó, tem uns loot ali Ó a carinha dormindo Esse bagulho, será que tem alguma coisa? Vamos ver Ó, tem uma escadinha que também dá pra colocar Ah tá, se tá amarela que dá pra colocar Deberia ficar verde, né, tropa Não amarela Ah, pronto, coloquei a escada pra cima Agora não consigo subir Aqui também não tem nada, acho que foi raidada mesmo, galera Não tem loot aqui não Ó, coloquei uma outra escada aqui, tropa, vamos subir aqui rapidinho Ah, eu peguei as armas do corpo Do personagem lá, tropa, tava cheio de arma, tá Arma e roupa de ferro, essas coisas assim Peitoral de ferro, capaceio de ferro, bota de ferro Nossa, tem uma das forjas, tá cheio aqui, galera De ferro, ó Meu amigo, a base caiu em Decay Cheio de ferro nas forjas É o mesmo problema que os platina tem no leste É platina, tropa A platina fazendo platinagem Ó, tem mais baú aqui ainda Esse aqui também não tem nada Aqui tem luva de ferro, ó Duas luvinhas de ferro Muito bom Meu amigo do céu, tropa, olha isso Um baú só de carvão, meu Deus do céu É, galera, amanhã já tem vídeo de raid Amanhã tem raid insano, bem Agora eu tenho que farmar só sufuro, galera Carvão não precisa mais não, ó Ixi, não, tem que levar lá na base, tropa Não cabe mais nada Meu Deus do céu, galera, é muito loot Então eu vou levar isso aqui lá na base logo, tropa Vou voltar aqui e buscar o resto E começar a se preparar já, galera Começar a se preparar Porque amanhã Eu vou farmar bastante sufuro hoje Porque amanhã já vamos ter aqueles raidsão insano, tropa Agora já tem arma Eu tenho que aprender Eu tenho que achar a bomba óleo ainda, né, tropa Mas na verdade a bomba óleo eu vou aprender lá na Na bancada, né, galera Então Vou aprender a bomba óleo Eu vou aprender a sequar também Bazuca, né Vou aprender tudo na bancada, galera Pra mim é mais fácil que jogo solo Então não precisa ficar fazendo cartão, tá Ainda mais que eu sou iniciante, tropa É pior ainda, tá Ó, tem mais, tem mais, é Mais baú por aqui, tropa Já fiz o teste aqui também, galera Se quebrou o gabinete, tá O gabinete não quebrou Então eu não consigo construir na base, tá É do mesmo jeito do oxiglato também, tá, tropa O gabinete é igual Nossa, tem mais coisa que ainda Ó, granada de Granada do que? Granada de feijão Aqui, joga granada e nasce um pé de feijão João, ô pé de feijão Tem mais três baú lá em cima, ó Dois Meu amigo, o baú tá cheio de arma, galera O problema é que agora não tem mais escada, tropa Pra achar essa escada aí demora, viu Eu não aprendi a escada, me lasquei É pra atirar fazendo patinagem, né, tropa Bom, mas é isso aí, galera Vou levar esse loot pra base Vamos começar a procurar agora Farmar só sufuro, galera E vamos fazer muita pólvora, tropa Muita pólvora mesmo É, tem outro patinócio também Que vai entrar aí pra jogar com o alfa Joga mais tempo, né, galera Tem mais experiência E é bom que eu preciso de experiência, né, galera Nesse jogo aqui pra trazer um vídeo mais top pra vocês aí, tá bom, galera Ó, esses negocinhos aqui, galera É sempre bom você pegar, tá Bom, vamos lá pra base agora, galera É, galera Levar esse loot logo Não tem que esperar entrar em DK aqui Ou então achar uma escada, né Mas não vou formar escada agora, não Não vou procurar escada, não, tropa Eu vou farmar sufuro Fazer bastante pólvora Que amanhã tem aqueles raidzão insano Bem, dormiu a base, sumiu Platinho, deixa o like